Não... Não... Iiii... Perdão... Eu vou me matar... Onde que eu vou me matar? Não, invade e se joga no penhasco senão você vai perder sua runa Não, eu não tô em runada Ah... Eu não morro nada Eu morri Eu tô muito feia Eu tô... horny Send me to horny jail Caralho, Lamenters jail é horny jail na verdade Puta que pariu Agora tudo faz Ai 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 Como é que eu me peguei? Ah, mas... Ai gente Por que vocês estão bravos? Eu vou me jogar do penhasco Eu não quero que vocês me matem Não deixa eles Ai... All items... In... Iiii... Tinha um Heft Cracked Pot que não pegamos Caguei Uou... Um Clarifying Hornet Charm Plus 2 As well Tambem vou sobreviver sem um Clarifying Hornet Plus... Isso ai É isso ai mesmo Foda-se Nossa... Beleza... E agora? A gente tem que descobrir o que fazer com o Ymir A gente não descobriu o que fazer Mas ainda tem um pedacinho aqui Para vermos Um pedacinho aqui do que carai? Na verdade tem um pedação aqui que tem um giga de fogo Que pedação? Do que você está falando? Aqui fora! A... Shara's Hidden Gravy Aqui fora as flores... Vermelhas E o gigante de fogo Eu já passei correndo pelo gigante Não tinha nada Ah! Poxa vida bicho Ah não, tinha... Tinha uma... O Summon O Summon dos Gravy Birds Só isso que eu peguei Olha lá como... Como não me diz Não disse não Não me diz Não disse não Pulo do Torrent... Lá em cima? Pulo do Torrent... Dando... Dando uma montanha ali Para tacar o bot na cabeça do gigante Não é só? Ah... Ah, eu vou tacar então Não, eu não tenho Materiais Nossa, pior que eu tenho só dois potes Acho que não é o suficiente É nem mesmo nada Não, eu vou... Vou embora então Eu vou lá na... Eu vou lá na... Eu vou lá na catedral... Olhar A catedral do meu manos Mas nós olhou a catedral Não tinha nada Eu vou olhar mais Eu vou olhar mais E se tiver algo dentro? Eu não olhei dentro O senhor do dentro? Dentro? Dentro do que? Só tem ele lá dentro Então, mas... Eu não olhei... Direito Ah, eu olhei direito E é muito escuro Ah, pelo amor de Deus Ué... E se eu achar? Parabéns 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 Não, antes, antes, antes disso eu falei, eu não olhei direito ali dentro, você vai olhar direito, me zoando, ensinuando que eu sou imbecil. Eu quis dizer, ele não tem forma nenhuma pra olhar. Ele não tá, ele não existe mais. Ele não tá aqui? Não. Ué? Jolan, cadê ele? Ela não diz nada. Agora, eu vou estar no caminho? Mas cadê o Ymir? Cadê o Ymir? Ymir? Eu sinto no trono? Examine? Examine o trono. Botão! Olha lá. Olha, que filho de uma puta. Ele deu o mapa daqui, aí a gente ficou, é, mas aqui o quê? E aqui, aqui. Que escada? Meu Deus, o que ele tá fazendo aqui embaixo? Será que ele entrou aqui? Peraí, esse agora... Meu Deus, vai ter uns dedos. Fala com a Jolan antes de descer. Se ela falar alguma coisa, tipo, meu Deus, você achou o segredo. Você encontrou. Ah, meu Deus, ela sabe o segredo. Ai, tem que subir muito essa merda, essa escada. E eu só desci até... Nem até a metade eu desci. Essa é a verdadeira Stank Killer. Jolan? Ela não tem nada a dizer. Ah, não disse. Meu Deus, eu quase caí. Que safado, meu Deus. Are you ready? Cuado. Pro quê? Descendo. Time for descendo. Meu Deus, o que que é isso? Ô louco, bicho. Meu Deus. Tô olhando o super sino. Caralho. Nossa, a gente vai tocar o super sino. Finger ruins. Finger ruins of my mirror. Of my ear. Não dá pra chamar o torret aqui. Vê se fuder. Não, você vai tocar o super sino. Ô, quem é você? Ana? Ana? Quem é você? Você é a amiga da Jolan? Eita, ela tem uma garra. Meu Deus, ela tem uma garra muito louca. Para com isso, garota. Caralho, ela joga... Ah, é o... Ué, é o da faca, eu acho. Espero que você não seja nada da Jolan, porque senão ela vai ficar com puta comigo. Uuuuh, Claws of Night. Claws of Night. Muito foda. Check this out. Claws of a bottomless black, from which no latch can escape. Engraved with the Smith script, enabling strong attack to launch all three claws at a target. The blades are only semi-corporeal and cannot be fully guarded against. Oh, caralho, muito foda. Use scattershot, throw, employ a Smithing artist, conjure multiple copies of the armament in both hands, throw them all at once. Caralho, velho, que foda. Nossa, perfeito, mano, meu Deus, a Raven finalmente está pronta. Essa é a minha garra nova. Né, garra preta semi-corporeal. Eu amo as minhas Raptor-style, mas, porra, esse aqui é muito foda, velho. Né? Vamos tocar esse sino? Vamos. Meu Deus, quantas Bloodstains? Por que será? Mas por que tem uma Summoning Pool? Eita, dá pra pôr o sign aqui. Fodeu. Dá pra pôr o sign aqui em cima, botei. Volta que agora é treta. Agora ela sumiu de vez, bicho. Agora fodeu, bicho. Vai ser uma super mão gigante. E o Ymir montado nela em cima. Né? Nossa, 100%. Bom. Que bom que eu estou com fogo equipado. Nossa, então as Mons, elas são criaturas do escuro e da noite. Igual da terra dessa armadura e dessa espada. Por isso que... Não, mas eu digo assim, em essência, né, Iguess? Sim. Por isso que fogo é uma... Elas são tipo pessoas que morreram, eu acho. São transformadas assim, que viram Mons. Viram Mons. Fodeu, bicho. Então fogo. Eu vou levar a minha Blood Milady. E... Tenha cuidado com a cabeça. E... Fire Spark e Perfume Bottle ou não? Vamos ver. Tô ficando pesado com essa aqui. O que que você botou nisso aqui? Ah, essa aqui é foda, hein? É muito foda. Nossa, essa é muito foda mesmo. Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. E aí? E aí? Quem vem lá? Opa! Você sumiu? Onde eu tô? Eu tô na água, sozinha. Cadê você? Meu Deus, tem uma mão ali. Mano, eu... Você tá parecendo o seu nome aqui pra mim? Acho que eu tenho que começar a boss fight. Você foi levada e eu continuo aqui. Eu tenho que continuar, eu tenho que começar a boss fight. Alô? Ah. Jesus Christ. Oh, Jesus! Meu Deus, Mother of Things. Que coisa nojenta é essa? Meu Deus, olha essas... Essas coisas na... Meu Deus, a música. Que isso? Olha ela toda estranha. Ai, que isso? Que isso? Vagabundar. Não, mãe. Meu Deus, ela não para! Ai, eu tô... Só devagar, porra. Vou botar uma cura aqui pra nós. Será que isso é isso? É, sai do... É, deve ser engraçado. Nossa, levou como isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tem um fingerprint na cara dela. Valendo. Aeee! Vagabundar. Ele deve sangrar. Meu Deus. Boa senhora, ela se ofendeu pra porra Mano, esses dedos é muito filho da puta Mas o que é isso? O Shweppin parou porque não Ai, atirou em mim Que nojo, para de fazer isso, para de dar luz Meu Deus do céu, gravidade Nossa Meu Deus do Cosmo Jesus, amante Meu Deus, é a música Mano, olha e volta Sim Meu Deus, agora essa merda segue Nossa, acabou meu Meu Deus, se tem algo Lovecraftiano Meu Deus do céu Que isso, velho Que que é isso, cara? Não acaba? Olha que graciosa Muito foda E esse pulzinho aí vai ficar aí pra sempre? Isso vai ficar mudando Caralho, é a música Nossa Nossa Que susto Ai, me leva logo O que é isso, cara? É o caminho mais bonito Que foda Muito foda Nossa, dá pra ficar atacando o Mosca nela com a... Ah, mas não vai dar pra você equipar, né, agora Não Poxa vida Vou trocar aqui Que se tu A porra de um Cosmo inteiro Na bicha Puta que pariu Muito foda Muito foda